É um prazer estar nesse momento de montentoria contigo, viu? E assim, eu fiquei super feliz. Que bom, Fredilene, o prazer é todo meu. Seja muito bem-vinda. Fredilene, pra gente começar, pra você conseguir aproveitar aqui a sua mentoria, me fala rapidinho o nome, idade, qual cidade que você fala e como que você tá rapidamente na carreira, tá atuando, vai começar? Bem, meu nome é Fredilene Moura, né? Hoje eu resido na cidade de Fortaleza, Ceará. Me mudei faz pouco tempo. Sou fisioterapeuta, perita criminal, projetista instrucional, professora universitária e estou, vamos dizer, adentrando nessa nova área de analista de citação. Já tive uma empresa anterior, né? E que ela participava oferecendo os serviços pro governo. Mas, até então, eu não colocava a mão na massa. Hoje eu reabri uma nova empresa, né? Que também é na área de serviços educacionais, como pós-graduações também. E pretendo trabalhar como analista. Não só representando a minha empresa, como também outras empresas. A começar, professora Flávia, pelas outras empresas, né? Eu preciso ter essa certificação, essa experiência pra mim poder alavancar o mercado. Perfeito. Perfeito. Perfeito, excelente. Fredirene, já vem aí com uma vantagem, né? Eu tenho certeza que a área de licitações vai ser uma área muito apaixonante pra você. Pelo que você me contou um pouquinho aí dessa história, né? Uma área de desafios, mas também com bastante resultados. E, Fredirene, o que eu posso ajudar na auditoria de hoje? O que a gente quer bater um papo sobre qual assunto? Bem, eu vou aproveitar a monitoria, professora, tá? Que pudesse me direcionar sobre os objetos da minha empresa. Como eu poderia adentrar nesse mercado? Porque toda área que é nova, pra mim é uma área inovadora. Vamos dizer, porque sou eu que vou colocar a mão na massa. Vou representar outras empresas e a minha também. Então, eu tenho uns objetos, vamos dizer, no meu contato social. Que é uma empresa unilateral, né? Unipessoal, aliás, né? Falando do processo, unipessoal. E eu queria saber como que poderia me orientar nesse mercado. Os serviços, desde a área educacional, a área de perícias judiciais, que são várias as atividades, consultoria contábil, a atividade empresarial, de gestão empresarial também. E mais direcionada para a área de educação. Como que eu poderia, professora Fábia, assim, me desbravar nessa área da licitação? Fredilene, você já respondeu a sua própria pergunta. Veja só. Quando a gente fala que nós vamos representar empresas de terceiros, né? Todo objeto é viável. Não precisa escolher necessariamente um objeto ou outro. Por quê? Porque a sua especialidade vai ser na área de licitações, independentemente do objeto, independentemente de você vender materiais de escritório, materiais de ferramentas, serviços, manutenções ou até a parte de obras ou serviços de engenharia. Porém, quando nós falamos da nossa própria empresa nos representar, você começa partindo de alguns pressupostos. Então, quando o analista quer ser empresário, o primeiro ponto que eu falo é o que você gosta de fazer. O que você tem, que você já tem ali um domínio, que você já tem prazer, que você tem vontade. Por quê? Porque o empresário é diferente do analista que só vai ser o analista consultor. O analista empresário, ele precisa também ter o domínio do objeto que ele vai fornecer, que ele vai vender. Então, qual que é o primeiro passo? Você já definiu o que você gosta de fazer, você já definiu o que você sabe fazer, o que você já tem ali uma expertise e que você poderia desenvolver isso, não só em serviços para privados, mas também em contratos com o governo. Então, aí a gente vai para o segundo passo. Você precisa buscar oportunidades e verificar se existem realmente oportunidades nesses setores que a sua empresa já tem atuação. Porque, claro, tem setores que são muito mais segmentados, tem setores que a gente tem oportunidades de licitações todos os dias e tem setores que não. Tem setores que a gente tem uma restrição, que eu digo, do número, do quantitativo de licitações por dia. Não é todo dia que você vai ter licitações de todos os segmentos. Então, tem segmentos que são mais licitados, mais buscados, mais procurados. E outros que, apesar de não ser tão procurados, muitas vezes, até a parte de honorários é uma parte que compensa muito. Tem cliente que, às vezes, tem um objeto bem específico e aí vai ter uma, duas licitações por mês, mas é muito vantajoso, de repente, ficar com esse cliente. Por exemplo, o desenvolvimento de softwares, às vezes, é uma licitação a cada dois meses, três meses, mas com valores muito altos, né? Então, esse é o primeiro ponto. A partir do momento que você definiu o que você gosta de fazer para ser empresária, tá? Porque para ser consultor, qualquer objeto entraria. Não precisa escolher. Definiu. Você já tem expertise em todos esses segmentos que você acabou de citar aqui. Então, agora, o que que é? É buscar, realmente, essas oportunidades. Por quê? Porque, como você já desenvolve isso daí, Frigilene, eu acho que a sua decisão, ela vai muito mais em definir a sua agenda da forma que você pretende atuar. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Quando você atua como analista consultor e você tem ali as empresas que você vai trabalhar, a sua única preocupação é a participação na licitação, né? A execução do contrato e o seu cliente vai fazer. No caso de você participar com a sua empresa, a sua preocupação também é na entrega do objeto. Então, isso vai demandar você ter uma logística melhor de condutas. E isso é uma coisa que a gente não tem como planejar. Eu vou planejar para cinco anos. Não. Isso é algo que a gente vai fazendo e conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai redirecionando a nossa agenda. Por quê? Vai ter um mês que você vai ganhar licitações na área de educação e você vai falar, poxa, agora eu vou ter que executar isso daqui, esse mês a minha agenda vai estar bem cheia, mas depois que termine esse contrato, abre espaço para novos contratos. Você vai ver que isso vai acontecer, inclusive, com seus clientes, Fred Lennie. Tem clientes que a gente começa a ganhar muitas licitações e chega um momento que ele fala, nossa, aqui agora eu já estou com a agenda lotada, vamos só dar um tempo aqui agora nas licitações para eu poder executar todos esses contratos que eu ganhei e a gente retorna na sequência. Então, isso é um direcionamento que a gente vai fazendo ao longo do período. Mas assim, a sua pergunta já está respondida. Por quê? Porque é algo que você já faz, que você gosta de fazer. Então, aqui eu não orientaria para você pegar e fazer algo totalmente diferente, porque você já tem o domínio nisso daí. Então, para ser analista empresária, você já tem algo que você gosta, algo que você tem o domínio, que você conhece o mercado, isso também é importante na decisão, porque você já ganha o tempo. Você já tem esse domínio do objetivo. Eu já trabalhei na outra empresa, com licitações prestando serviço de fisioterapia, dentro das empresas. É um fato. Fator de proteção ocidental, que se faz necessário ter o fisioterapeuta desde os exames admissionais, demissionais e cuidar da saúde, vamos dizer, psíquica, física, mental do funcionário. Então, eu vou trabalhar procurando essas licitações. Mas quando eu falo que eu também quero representar outras empresas, é pelo fato de quê? De ter mais experiência na área da licitação com outros anos. E como a senhora já falou, acabou de me ressaltar, que vai ter momentos que não vai ter tantas licitações no meu ano. Então, eu tenho que me direcionar para as outras áreas. Então, assim, tem um mercado empresarial aqui em Fortaleza, Fortaleza, que tem um empresário representante de todos eles, que é dono de uma revista, que é voltada para a área de supermercados, de alimentos. E eu vou ter uma reunião a próxima semana com ele. Vamos dizer que ele representa, doutora, mais de 600 supermercados. Então, são várias empresas. Então, eu tenho que ter conhecimento. E isso, não vou negar que tudo que é novo, não dá aquele, vamos dizer, dá aquele frio na barriga. Porque essa outra área que eu já trabalho, já tem um ano de experiência. E representar uma licitação para essas outras empresas grandes, que não são empresas pequenas, supermercados pequenos. São supermercados grandes no Brasil. Então, era isso que eu queria saber. Ele me pediu a carta de representação. Eu coloquei aqui, vocês têm lá na aula. Enviei. Aí, eu gostaria que você fizesse uma palestra para todos nós, falando como que é o mercado do analista de licitação. O que é que realmente vai proporcionar de importância para nós, empresários? E aí, eu disse, poxa, eu agora vou perguntar para a professora Fábia. Como que eu iria? Vamos lá, então, Fredilene. Fredilene, primeiro, eu só queria corrigir uma coisinha. Corrigir, não. Só da minha percepção, tá? Não há diferença alguma de você participar de uma licitação representando uma pequena empresa, um mercadinho pequeno de esquina. Ou um mercado gigantesco, que é o caso do seu cliente, até uma multinacional. Não tem diferença. Então, isso é normal, porque, pelo fato de você ainda vai começar, às vezes a gente tem essa percepção. Ah, isso aqui vai ser mais difícil. Não é. Na verdade, o passo a passo é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo passo a passo que você usaria para representar o mercado da esquina da sua casa ou para representar esse grande mercado, esse cliente em potencial. Porém, o que vai mudar? Obviamente, esse grande cliente que você tem em mãos, como ele já tem uma estrutura maior, ele vai ter estruturas maiores, de participar de licitações maiores, e você vai ter ali, muitas vezes, potenciais, por exemplo, de disputas, de, olha, eu vou conseguir participar, enquanto um cliente é muito pequeno, ele escolheria as licitações que ele ia participar, para escolheria, ali, alguns lotes, alguns itens, e o cliente grande já consegue pegar tudo de uma vez. Então, o potencial é que você tem mais campo, com mais possibilidades de ter comissões maiores pela quantidade de licitações que você consegue pegar com um cliente grande, porque ele tem estrutura de entrega. Então, assim, é o mesmo passo a passo, tá? Mas o potencial, realmente, de ganho, ele já é maior de uma vez só. Então, muitas vezes, numa mesma licitação, você consegue, enquanto com um cliente pequeno, a gente iria escolher alguns lotes ali, para participar, o cliente grande consegue mandar proposta para tudo, e aí você tem um aumento significativo dos itens e dos lotes que você pode ganhar, aplicando o conhecimento certo, tá? E aí, vamos lá. O que o seu cliente quer que você faça, para ele dizer, né? É exatamente o que a gente orienta lá dentro, né? Da nossa etapa zero, lá do método Ecos, que é o quê? Você vai, nesse momento, preparar, busca dos editais, do segmento dele. Então, o que ele quer? Ele quer saber se o mercado das licitações, para ele, é potencialmente vantajoso, e o que ele vai ganhar com isso. Você tem que seguir exatamente as etapas, lá do método Ecos, é exatamente aquelas etapas, né? Então, você já encontrou o cliente, você já foi ali para a reunião, agora saindo para um segundo passo, que ele quer que você faça uma apresentação. Por quê? Porque não é ele sozinho que decide, não é só um sócio que está lá decidindo, ele tem parceiros dele. Então, ele quer que você fale, não só com ele, e ele vai lá falar com o parceiro dele, porque ele não sabe passar a informação. Ele sentiu segurança que você sabe passar a informação de uma maneira muito melhor do que ele passaria. Ele só quer que você repassa numa reunião maior para outras pessoas, não só para ele. Então, isso é bem simples, você vai simplesmente repetir o que você faz no método Ecos, na prospecção do cliente, naquela reunião online, só que você vai repetir para um número maior de pessoas. Não muda, não precisa ficar com medo disso. É fazer exatamente o que você já fez. Onde você chegou, esse cliente que você prospectou, é porque a sua capacidade, a aplicação que você fez do método, ela foi uma aplicação de mérito. Então, você fez isso com excelência, com maestria. Ele só está pedindo para você replicar isso para os outros sócios dele, porque ele mesmo não vai conseguir trazer para os sócios qual é o potencial desse mercado. E você, como analista de licitação, sim. Então, replica. Você vai lá, você vai pegar os editais, vai fazer a busca, mostra para ele os potenciais, e não deixa para fazer essa busca online. Já tira os prints, que nem a gente fala lá no método. Deixa tudo printado. Coloca isso, nem que seja ali num PDF, que está no Word, depois você transforma. Eu estou baixando o edital, professora. Eu estou baixando o edital. Isso, está baixando o edital. Mas, você não vai mostrar o edital todo. Porque para ele, Fred, ele não interessa. O que interessa para ele? Ele não tem tempo. Então, você tem que ir direto no ponto. Qual que é o ponto? É, quanto que eu posso ganhar com isso? Então, você vai ver que grande parte dos editais vai trazer valores estimados ou, pelo menos, relação de itens. Então, é nisso que você tem que bater. Lembra no método Ecos, que eu falo, pega sempre o trecho do edital, ou que traz o valor, ou que traz ali a relação dos itens? Você vai fazer uma coleção. Você vai fazer uma coleção disso, Fred, você vai falar assim, olha só, aqui nos últimos 30, 60, 90 dias, passa as oportunidades, olha aqui nos próximos e tenta entender com ele onde que ele quer trabalhar. Ah, eu quero trabalhar no Brasil inteiro. Então, você vai pegar editais do Brasil inteiro. Ah, eu quero trabalhar só aqui na região norte. Você vai pegar os editais da sua região. Então, entenda com ele para que você também mostre para ele o que interessa. De repente, o cara não quer trabalhar no sul, não adianta a gente mostrar as oportunidades do sul. Isso é importante, então, você entender para ele. Você tem alguma ideia? Você fala para ele, né? Você tem alguma ideia? Não sei onde são localizados, se são só no norte, se ele tem no sul, não sei. A localização dos supermercados. Então, tenta entender onde está a localização dos supermercados e já pega também as opções dentro dos locais que ele realmente quer atuar. Porque ele pode atuar no Brasil todo, mas a gente tem que seguir também o que o cliente quer, né? Apresentar para ele o que ele quer fazer. Então, o primeiro passo é esse. Continua baixando os editais, só confirma com ele quais são as regiões que ele quer trabalhar. Direcione esses editais para as regiões que ele quer trabalhar. Mostra para ele esse potencial e também, lá no Método Ecos, a gente tem as aulas com as objeções ali que o seu cliente pode levantar. E aí você também já vai preparada para tirar as dúvidas. Uma coisa eu garanto para você, Fred, eu garanto para você, tá? É praticamente nula as chances de nessas reuniões surgirem dúvidas técnicas de licitação. Porque ele não se interessa por isso. Ele quer contratar o seu serviço. Quem vai ter que esquentar a cabeça com a licitação é você. Você que vai resolver ali qual que é o prazo, qual que é aquilo, qual que é aquilo. Ele quer saber qual que é o potencial, o que ele pode ganhar, se tem algum risco para ele. Então, o que geralmente ele vai querer que você responda para ele? O governo atrasa o pagamento? E aí você tem uma aula lá que eu já vou respondendo isso e você vai se preparando para isso. Olha, é o seguinte. Quando acontece atraso de pagamento é porque geralmente a pessoa que estava ali participando das licitações ela não soube como direcionar. Então, recebeu uma nota de empenho sem assinatura ou entregou o produto antes de receber empenho. Aqui não. Aqui a gente vai trabalhar sempre da forma correta. Aqui é primeiro eu recebo empenho. Esse empenho tem que estar devidamente assinado. Isso já garante que nós, o que o governo ele tem aquela verba, tá ali naquela verba que vai ser usada para pagar esse contrato que a gente está fazendo aqui. E se por um acaso tiver qualquer tipo de atraso do pagamento, eu, como analista massa de licitação, já estou totalmente preparada para ações que eu consigo direcionar, que vai resolver ali em 99,99% dos casos, nem precisa de ação judicial. Então, é isso. Ele vai perguntar também se tem muita corrupção, porque a mídia traz essa ideia. Então, é uma outra objeção que você vai ali enfrentar, que você vai trazer para ele, que olha, hoje, isso daí acontecia lá em 1990, não tinha licitação eletrônica. Agora, as licitações estão transparentes, os órgãos de controle estão ali em cima, a gente tem um monte de mecanismo na nossa mão. Então, não tem essa, não tem que aceitar a corrupção, não tem isso, se tiver algum erro. Eu, como analista, estou preparada aqui, a gente consegue impugnar o edital, a gente consegue entrar com recurso, se a gente consegue reverter qualquer erro que tem ali naquela licitação. Então, é exatamente o que você faz na prospecção, só que para um número maior de pessoas, então não precisa temer, você está preparada para isso, você já conquistou esse cliente, ele só quer que você fale também com os sócios dele. É, eles, na verdade, professora Flávia, querem ter segurança em quem eles vão colocar os serviços deles, né? Isso é importante. Uma dúvida também, professora Flávia, que foge um pouco é em relação a licitações do exterior. Como que, eu não vi em qual é que módulo que tem falando sobre licitações para o exterior. Por que eu falo isso? Porque um desses empresários perguntou qual era o conhecimento que eu tinha na área de licitações para fora. Entendeu? Isso não existe. Isso não existe. O que acontece? Você vai explicar para ele o seguinte. A licitação, ela sempre segue o direito administrativo e o direito constitucional do país. Então, todas as licitações que a gente for participar são licitações que acontecem no Brasil ou no máximo, tá? No máximo. E aí, não é nem para produto, tá? Se eu diria, mas para serviço, por exemplo, Itaipu Binacional, ela usa a Lei 8666. Ela fica aqui no Paraguai. Então, Itaipu Binacional eles são meus alunos porque eles licitam com a nossa legislação por uma opção deles, tá? Uma opção deles eles licitam com a nossa legislação. Então, já participamos ali na Itaipu, já dei muito curso para eles também, mas são casos excepcionais, tá? Quando a gente fala de licitação internacional, são licitações que acontecem no Brasil e que eu permito que empresas estrangeiras também participem dessa licitação, tá? Então, você fala para ele que isso não vai acontecer. Se ele quiser participar de uma licitação que acontece lá em Portugal, nos Estados Unidos, não tem nada a ver com a gente aqui, porque são outras legislações, são outras regras e esse a gente não pode pegar, porque realmente não tem nenhuma ligação. É totalmente diferente a estrutura do direito condicional e administrativo de cada um desses países, tá? Então, não vai acontecer de você pegar uma licitação lá de Portugal, lá dos Estados Unidos, isso não vai acontecer. Certo. Aí, uma dúvida também, professora, agora eu vou voltar para um dos objetos da empresa, que é a questão da educação, área educacional, que eu tenho algumas pós-graduações que eu construí como projetista institucional, por exemplo, pós de perícia médica, de perícia judicial, extrajudicial, de gerontologia. Professora, na sua experiência em licitações, quais são as regiões que você já viu mais licitações desse ramo? Se tem faculdades mais interessadas? Fred Lênin, vai ter que fazer uma busca. Esse é um objeto que eu não participei, eu vou ser bem sincera com você. É, né? Esse objeto eu não conheço para te falar, mas assim, como eu disse, você fazendo a busca, você consegue, porque não normalmente você precisa se preocupar com região, porque é muito também por tempo, né? Então, isso é muito sazonal, então às vezes você vai ter determinados períodos que você vai ter região norte, nordeste, sul, então é a busca, é a questão de você realmente fazer o acompanhamento, fazer o acompanhamento pelo segmento, pelas regiões ali que te interessam, se você quiser segmentar por região, você consegue segmentar ali na própria busca ali do município, mas realmente eu não sei te dizer agora quais regiões têm mais busca ou não desse objeto específico. que eu vou vender essas minhas pós, fechar uma parceria junto com o governo, alguma instituição do governo, porque como, vamos dizer, para o funcionário público há uma gratificação, que é em relação a valorização do conhecimento daquele funcionário em determinada repartição pública, então eles geralmente, eu gostaria que você, vamos dizer, aprofundasse seu conhecimento na região, vamos dizer, na área de análise básica bancária, para trabalhar com a parte financeira, então, essa é a minha dúvida, porque eu nunca participei de licitações voltadas para essa área, então, se eu tenho esse produto que eu faço com maior desenvoltura, eu queria ver quais são as regiões que mais buscam, né, então eu vou fazer essa busca, né, professora, fazer um levantamento com precisão para me vender esse produto. Exatamente, como é a partir de um serviço, né, você pode buscar a loja, logicamente você vai buscando, e eu só não entendi uma coisa, você vai vender pós-graduação? É, tem órgãos públicos que eles exigem, né, que para desenvolver determinada, por exemplo, vamos lá, o INSS, eles têm os peritos, ah, eu preciso que vocês façam a reciclagem, porque tem uma exigênciazinha de reciclagem junto ao funcionário público, então, eles vão buscar pós-graduações, eles vão buscar cursos de recortamento, para que eles possam abranger o conhecimento na área que eles desenvolvem, em determinado setor, então, isso eu estou falando com precisão, porque eu já morei no estado do Piauí, em Terezina, e já vendi para o SASC, né, que é um órgão público do governo, cursos para assistentes sociais, né, Ah, se foi por licitação? Não foi, então, é isso que eu ia falar, não foi por licitação, é isso que eu ia falar, eu ia te falar, porque dependendo do nível, isso é um estudo caso a caso, tá, a gente não tem uma receita de bolo, tá, mas dependendo do objeto, não é por licitação, eles podem fazer até mesmo uma contratação direta, então, é importante você conversar com o governo, porque muitas vezes, se for a contratação de um curso, de uma pós-graduação, não necessariamente vai ser por licitação, e aí você não precisa nem participar do procedimento licitatório, né, que nem acontece comigo, no caso, eu nunca sou contratada por licitação, quando o meu objeto é o treinamento, eu sou sempre por contratação direta, então, isso também é importante você verificar, que dependendo do nível, se eles conseguem, hoje, no regime atual, né, singular, serviço singular, com notório especialista, você passa direto para a contratação por uma inexigibilidade, tá, agora, se é um curso, por exemplo, assistente social, que qualquer empresa ou profissional do ramo conseguiria executar, aí poderia ter a questão da licitação, dependendo do objeto, tem credenciamento de cursos, até curso de inglês tem credenciamento hoje, então, tem algum outro procedimento que não é só licitação, então, é importante você entender o que você vai oferecer, porque você já foi contratado e não foi por licitação. Foi, por exemplo, o INSS, que a professora fala, eles têm a parte de reabilitação, todo funcionário, vamos dizer, tem uma lesão, está afastado do ambiente de trabalho e está passando por aquela fasezinha em que, depois do período de recuperação, ele vai fazer a reabilitação junto aos órgãos credenciados do INSS, né, então, era um dos objetivos que eu queria muito, era montar um órgão de reabilitação junto ao INSS, mas, para isso, eu queria saber se tinha alguma licitação voltada para essa área, para esse ângulo, já que é federal e é do governo. Isso. Eu acho muito importante você ir nesses, em alguns órgãos, principalmente nesses que você já participou, e verificar como está sendo feita a contratação desse objeto, né, porque não necessariamente vai ser por licitação, então, pode ser por licitação, pode ser por contratação direta, pode ser por credenciamento, então, é importante que existe mercado, existe, mas não necessariamente que você precise, né, a licitação é uma das formas que o governo consegue chegar naquele objeto que ele vai contratar, mas o próprio, a própria legislação, ela traz ali algumas saídas, por exemplo, inesitibilidade, né, o próprio credenciamento, então, assim, que tem mercado, tem, então, eu faria a busca, tá, mas não se limite a buscar só editais, Frederirelli, dê uma olhada também no próprio site dessas instituições que você já participou, tem o edital, no edital, pode ser um edital de credenciamento, né, pode ser um aviso de contratação direta, mesmo que for por exigibilidade de licitação, e aí você consegue verificar a questão desse objeto.